E aí, deixa o like nesse vídeo Galera, hoje é parco Hoje o Pedro Lucas vai fazer mais parco que eu O maior parcoreiro de 7 anos do mundo Ele tem um canal no WhatsApp e não tem no YouTube Só quando tiver 14 anos Faltar mais 7 anos pra gente ter um canal no YouTube E eu comecei meu canal quando eu tinha 4 anos Galera, meu canal existe desde 2013 É galera, eu descobri isso hoje Tá ok, comece com a bananeira básica Eu vou tentar sempre imitar os parkours que ele fazer Agora eu vou imitar Copper vs Realidade vs Copper Essa é a Copper E a dele é a realidade A copa é lixo Agora, o mortalzinho básico E eu não vou fazer esse Porque eu não sei Posso me quebrar Eu já fiz o da barra O Pedro Lucas consegue muito fácil Então nem vamos ir Eu dou a câmera A câmera tá bugada Para Para a câmera É, agora Pode ser Ah, o mortalzinho é a mão Básico Ele faz barulho Ele tem a barra de canhão Faz aquele parco agora de subir ali Galera, ele vai subir na barra mais alta E nem eu consigo É, aquele lá Eu não vou contar qual é, galera Aquele maneirão Aham, que você mostrou no outro vídeo Galera, a gente teve que apagar aquele outro vídeo Porque deu errado Calma aí, deixa eu virar para aquele lado Vai Galera, olha isso O garoto Ele é tipo O maior parcureiro De la fita é vivai Ok, galera Vocês querem que eu jogue futebol? Eu gravo se vocês deixarem 10 likes nesse vídeo Se vocês deixarem 10 likes nesse vídeo Vai ter futebol e Parte 2 Parte 2 Parte 2 Parte 2 Parte 2 Galera Eu vou deixar O link na descrição Do primeiro vídeo de parcour desse canal Que eu gravei Que era plantando a bananeira Que meu primo filmou Então ficou muito ruim Um vídeo Mas eu postei de qualquer jeito Porque eu estava com preguiça de gravar outro Eu já tinha tentado mais de 3 vezes gravar o vídeo Então bora continuar o vídeo de parcour Ok, qual vai ser o Parque Lombana? Hum, né Opa, fazer Já sei, já sei, ó Eu vou pausar o vídeo para vocês não saberem O Epico Descobri um Parque Épico Épico, épico, épico Ele vai fazer um parque que ele nunca fez Tinha um terceiro balanço ali Que a gente pisava ali E subia aqui Agora ele vai ir nos dois balanços Depois no lugar do terceiro Ele vai dar um pulo para chegar ali Então bora lá Tenta Tudo bem, galera Ui Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos subir aqui? Vamos subir aqui? Vou subir com uma mão Com uma mão Não, não é uma mão não, tá, galera? É o Ai, eu machuquei pra caramba Segura aí Ai, tá doendo demais Droga Ei, eu vou fumar Eu machuquei, mas tudo bem Vai continuar o vídeo O Lucas vai continuar fazendo parque Escolhe alguns parque pra você fazer Vou descopriar um maneirão Ah, sobe aqui em cima e pula É, então é isso que eu ia fazer Galera Galera Compartilha esse vídeo para cinco amigas Cinco amigas Pula Galera, eu só vou subir lá em cima Filma aí Eu vou subir lá em cima Minha mão tá com areia Pô, nem aí Vem cá Ai, minha mão tá rindo demais Eu não pulo daqui, tá, galera? Não façam isso, não Não façam isso, tá? É perigoso Você pode se machucar muito fazendo isso Né, Pedro Lucas? É, muito feio Eu já quase quebrei a perna uma vez Pedro Lucas, lembra? Eu lembro Era uma competição E eu quase quebrei a perna Continua Seus parque Posso fazer um parque? Começa Continua, no caso Eu vou fazer um parque muito ruim Ah, sério É muito ruim Você quer que ele apareça? Faz qualquer parque aí A gente tem que pegar dez minutos É teu parque muito ruim Nossa Que ruim Galera, mas enfim Eu vou fazer um parque muito ruim Então, eu vou fazer um parque muito ruim